E aí, gurizada, aqui é o Dan Rick, sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse E sim, nós estamos numa dimensão, a dimensão dos sonhos Tanto que quando a gente derrotar esse pesadelo, a gente vai acordar na nossa cama Faz sentido, né? Bom, pelo menos pra lore do modpack, faz E eu vou trabalhar um pouco melhor nessa lore depois E um pouco melhor nas outras paradinhas tudo Pra deixar o Andy melhor pra vocês, mais certinho Mas a gente tá com esse problema agora, a gente tem que lidar com ele Tá, eu vou fazer um teste aqui agora Que é dar um tiro pra ver se eu vou me perseguir aqui ou não Ah, não, 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 ele ia morrer Meu Deus Meu pé já era Nossa, quase que eu rodei lá pra baixo Não, não, se eu morrer aqui é o fim de todas as minhas coisas Tá, calma aí, calma aí A gente pode pegar essas pedras e fazer um murinho, nem que seja pra se defender um pouco Tá complicado, galera Nossa Hã? Era um sonho, galera Não Eu não morri Não, eu não fui pra dimensão dos sonhos Era um sonho só, não aconteceu nada Eu não morri lá e perdi minhas coisas Tá, o plano é o seguinte Eu gostei muito da ideia de ter essa dimensão dos sonhos Isso pode ter a ver com o Aerobrine que tá nos perseguindo também Como se lá fosse o chefão final E em vez de derrotar o Ender Dragon, a gente possa derrotar o Aerobrine Eu também posso customizar muito a dimensão do Endy Deixar ela zica, preparada, legal Pra ser um dos últimos desafios aí do modpack, mano Eu posso, posso fazer isso Então se eu enfrentar o Endy agora E derrotar o Ender Dragon e tudo mais Acho que não vai ter graça a gente voltar lá com essas modificações depois Vamos deixar o Endy como Endgame mesmo, entendeu? Então vamos encarar isso como se tivesse sido só um sonho ruim Ok? Vamos continuar o nosso gameplay aqui E ó, quando vocês forem jogar vai tamar essa parada Pode ter certeza Mas calma aí galera, tem uma coisa muito legal que a gente ainda não fez Na exploração desse local aqui Que é comer o protótipo Pra ver se nos leva pra algum lugar diferente E cara, eu acho que o melhor lugar pra comer isso aqui É nesse laboratório aqui que a gente tava Né, que inclusive eu roubei tudo ali Eu roubei mesmo Deixa eu só dar uma limpada nesse zumbizão aqui que sobrou E vamos comer aqui pra ver, mano Se me levar pra um outro lugar vai ser muito zico, vamos ver Ah, não Só me deu uma dorzinha de barriga Mas tudo bem É, mas não, não, não me teleportou pra nenhum lugar diferente não Tá bom Então, bora sair daqui Cara, eu tenho que voltar pra casa urgente Porque faz dias que eu estou dormindo ao relento Dias que eu preciso dormir na minha cama, galera Pra pegar bônus XP Eu preciso descarregar minhas coisas tudo aqui Minhas roxias tão lotadaça de coisa útil Então vamos lá pra casa Bora lá então, galera Massa demais Pô, isso me lembra a época do Império, mano Eu tinha um elevador muito louco, véi E ele era gigante Era a mesma mecânica assim Máquina voadora Ah, eu acho que eu vou botar um takezinho pra vocês verem Só pra recordar e pra quem não sabe, vê Bom, mostrei aí pra vocês então, galera O esquema do Império Se vocês quiserem ver a série aí, mano É bem legal Mesmo sendo uma série um pouco mais antiga Tá? E é só procurar aí no canal Império Tem bastante episódio Começa bem lá atrás Nas versões antigas E avança bastante aí Tendo bastante construção legal Bastante mecanismo de redstone legal também Tá, beleza, beleza Ai, ai Vambora, vambora Vambora, vambora Ih, olha só, galera A gente chegou Na nossa base Né? É, é Vamos abrir aqui então Yeeees Simbora Uhul Muito bem, estamos aqui em casa então Vamos dar uma arrumada em tudo aqui, galera E eu tô com muita carência de espaço, mano Como a minha espada agora tem loot em 3 Tá dopando muito item mesmo A gente tem que dar uma melhorada nisso aí Galera, eu tava olhando aqui um lugar Pra gente poder fazer nosso abastecimento automático De água potável Ou seja Um sistema de tratamento de água Apocalíptico E eu vi que tem kelp aqui, véi Eu não sabia que tinha kelp aqui nesse lugar Que, mano Dá pra fazer então agora esteira infinita Porque a gente tava com problema com isso, né? Topzera Topzera Eu tava investigando essa área aqui, galera Porque pra poder funcionar a água infinita nesse modpack Ela precisa de 100 blocos de água E aí você pode tirar uma água dali E ele vai regenerar A gente tem aquela mecânicazinha ali Diferente e tal do vanilla Pra evitar que o cara faça água infinita em 2x2, sabe? Enfim Só que eu tô achando que esse mod Ele não consegue considerar água Quando tem algo assim, ó E é por isso que eu tô tirando essas alguinhas aqui Pra ver se ele vai considerar agora Ou não, né? Agora tá certinho aqui, galera, ó Vira a água infinita Tá configurado certinho Né? E aqui não vai virar Porque aqui é muito menor, né? Ó Né? Então o sistema tá calibrado direitinho Eu vou tirar essa fonte daqui Pra poder fazer esse centro de reciclagem de água Usar essa região Que eu acho que é bem legal de ficar Meio que no centro da base Porque a água é uma coisa extremamente importante De você manter ela limpa, né? Então vamos começar aqui o trabalho De limpar essa paradinha Olha que lugar bonito, galerinha Olha só Tá cada vez mais segura a minha base Cada vez maior Mais abrangente Pra poder caber vários sistemas Eu também estou melhorando aqui Os sistemas de trap Agora são 3 de comprimento, ó Ah, eu esqueci de botar trapdoor aqui, mano Deve ter posto umas trapdoorzinhas aqui Pra confundir os inimigos Tá? Eu tô colocando isso ao longo de toda a nossa muralha Pra poder deixar bem seguro mesmo Tô colocando em outros lugares ali Que não tinha Ó, por exemplo, lá no fundo Ó, eu abri e fiz isso Pra cá também, né? Estamos melhorando a base Aos poucos Deixando ela cada vez melhor Afinal, vai ter muita coisa aqui Que a gente vai precisar de bastante espaço Como o aeroporto Coisa do tipo, né? Então é necessário Aqueles lugares eu preparei Pra gente usar Pro nosso sistema de água Ele não é muito grande Eu vou fazer ele bem compacto Bem tranquilinho de fazer E vai resolver esse nosso problema aí De sede Pro resto do modpack Vai ser bem fácil de reabastecer Os nossos frasquinhos Com o sistema que eu vou fazer aqui E aí sobra um pouco de espaço Pra gente fazer uns outros sistemas aí Que vai ter no futuro Afinal, tem vários mods Aí que estão sendo inseridos no modpack Que vai ter bastante sistema maneiro Tá, mas vamos lá Como é que vai fazer esse esquema de água? Bom, basicamente Quando a gente pega a água daqui A água vem muito suja E aí a gente tem que filtrar ela Cada vez que ela filtra Ela melhora a qualidade em um Um ponto, tá? E ela tem quatro níveis Então se a gente pega ela No nível mais baixo A gente tem que filtrar três vezes Pra que ela vá pro nível mais alto Ou seja, melhor qualidade possível 100% potável Então a gente precisa de três filtros Ou passar três vezes no mesmo filtro, né? Mas no meu caso Aqui vai ser mais fácil usar três filtros desse aqui O recipe desse cara é bem simplinho, tá? Ele pega o sand aqui Põe o nuse E faz no fluid tank aqui, ó Tá? E ele é do mod ali Do Thurse Was Taken Né? Que é do mod que adiciona essa parada Então é só botar água por cima E tirar por baixo GG é filtrado Beleza Tranquilo, né? Então a gente vai colocar agora canos E esses canos Eles são diferentes Olha só É cano de aço Ah, mas por que, Danrique? Cano de aço? É porque cano de aço Galera, não enferruja É porque ele é feito com base de ferro Afinal, o aço Ele é feito com a base do ferro E o ferro a gente tem bem mais Do que o cobre O cobre eu tô deixando pra fazer Bastante munição Afinal, eu tô louco pra usar Metralhadoras aqui no modpack E sim A gente vai ter metralhadoras Pra poder fuzilar os Os zumbizinhos todos mesmo Como todo bom sistema do crate Tem que ter um torque, né, galera? Então a gente vai já puxar aqui Primeiro eu vou botar o nosso gerador aqui Muito bonitinho E agora a gente vai cavar aqui mesmo Pronto, já tá girando E aí a gente vai colocar uma gearbox Pra botar pra cima Beleza, mas eu acho que eu vou fazer a parte final Que é mais fácil Pra depois a gente montar em cima disso aí, né? Então eu vou colocar aqui um depot Nessa área aqui, pode ser E aqui a gente vai botar um spot Esse spot aqui ele vai derramar a água Então é só a gente vir aqui com os frasquinhos Desse jeito aqui, ó Tacar aqui, ele vai derramar ali, né? Inclusive eu tô com sede Já quero usar o sistema logo, hein? Vamos lá, então rapidão Daqui ele tem que passar três vezes no filtro Como eu falei Mas eu queria deixar também já um tanque aqui Pra que ele possa botar rápido a água aqui, né? Porque esse filtro ele vai ser bem devagarinho Que ele vai trabalhar Então a gente vai colocar um tanquezão Nessa área aqui Esse tanque aqui é de aço, galera Também muito bonitinho, ó Tá? Ó que bonitinho Tá legal, né? Combina bastante Tá, eu vou deixar ele assim Porque eu acho que já tá bom Vamos botar um cara aqui Outro cara aqui E vamos botar agora um pump aqui Ou melhor Pra ficar mais fácil de engatar o torque Vamos botar ele vindo de cima Aqui mesmo E aí a gente coloca esse cara por aqui Show de bola Agora, pra entrar aqui A gente vai precisar que venha de um filtro Então a gente vai ter que colocar um outro pump aqui E vamos tacar o filtro aqui O primeiro sand filter aqui Beleza, ó Já tá conectado Aí a gente vai ter que colocar mais um aqui Pra ele vir do outro Depois mais um E finalizou Agora a gente vai puxar um pipe Que vai conectar naquele outro pipe lá, ó Que é pra vir a água ali Do nosso riozinho aqui, vamos dizer Nosso lago, né? Tem uma fonte de água infinita Não pode ser uma pocinha, galera Tem que ser um lugar maior aí Que tenha mais água, né? Isso é bem legal Muito bem Agora nesse cano aqui A gente tem que colocar um pump em algum lugar Pode ser aqui mesmo Show de bola E agora tá tudo bem perto aqui Pra conectar A gente só precisa usar umas cogwheels Uns shafts, já era Ó, ó que maneiro Agora a gente coloca aqui em cima Que nem eu falei Botar lá em cima já pra escorar E... Beleza Só tem que ver se tá pro sentido certo Acredito que sim Aqui tá pro sentido pra cima Vamos dar uma... Deixa eu ver se esse aqui também tem Ó, tem sim Legal A água já tá indo ali, ó Tão vendo? Ó, slight dirty water Tá indo pra cá Água aceitável E aqui vai ser a purified water E aí tá vindo pra cá, ó Água purificada Olhoco, meu querido Aqui tem que vir já o purified water Então, vamos lá que eu tô com cedinha Taca aqui GG É nóis, galera Água potável no apocalipse Aprenderam aí a fazer Como eu disse Isso aqui vai ficar trabalhando bastante tempo, né? Bastante tempo Isso aqui vai tá cheio E aí quando tiver cheio Isso aqui também vai tá de boa recebendo aí Ah, aqui seria interessante a velocidade maior Porque senão aí, ó Ele demora pra encher as garrafinhas Tá vendo? É, porque daí aqui vai tá armazenado Hum... Tá Vamos dar uma olhada aqui no estressômetro O quanto de energia tá sobrando E a gente aumenta um pouquinho a velocidade desse cara? Talvez? Pronto, galerinha Tá bem mais rápido agora, né? Enquanto eu tava trabalhando Acumulou aqui, né? E aqui tá recebendo muito mais rápido Então você chega aqui com os seus frasquinhos Que inclusive dá pra botar, olha 16 frasquinhos num slot só De água purificada E levar Aí é matar a sedinha de vocês aí pra caramba Então eu já vou até tomar o primeiro Ah, delícia What? Por que que me deu o debuff de Thurcy? Uou O que que tá acontecendo? Ah, eu sei o que que tá acontecendo Esse debuff de Thurcy é do outro Outro sistema de água que tem aqui de sede Eu tenho que ativar ele, mano Não é desse sistema aqui não Ah, de boa, de boa Ele não vai afetar isso aí não Uma coisa que tá me incomodando bastante também, galera É as mochilas Como eu já tinha falado A gente não consegue explorar há muito tempo Quem enche as mochilas Mesmo as mochilas sendo desse tamanho aqui Então, eu ia craftar algumas novas aqui Eu até tenho material É, embora seja caro Tem bastante material pra fazer Entretanto, eu tenho certeza Que eu vou encontrar muita mochila Em um local aqui pertinho Galera, eu estou sendo invadido aqui Por um mini policial Opa, me pescaram Ó, safado Ó o mini policial ali, mano É um policial muito baixinho Bom, acho que a gente não tá com tudo aqui, galera Vamos lá explorar O lugarzinho que eu falei que era aqui perto É, eu acho que sim Eu tô aqui com XP bastante, ó De dormir bastante na mesma cama sempre, né Meu quarto ali Então vamos pegar o nosso cavalinho Mas calma lá, o topo vai junto Claro, manter a nossa sanidade, né Inclusive, ficar na chuva não é uma coisa muito saudável Eu já falei pra vocês, né Então vai baixando a sanidade ali, ó Mas a gente vai curando com o topo do nosso lado, né Nosso companheiro aí Sempre nos ajudando Bora lá, cheat Sai daqui, rapaz Boa Tá, tá pensando o quê? Boa, garinha Ali é o começo de uma estrada E aquela estrada tem muitos carros E sabe o que tem dentro dos carros? Bolsas, mochilas e coisas que as pessoas deixaram E aí eu acho que tem bastante mochila ali E também tem uma horda Pelo que eu tô vendo Ah Meu Deus, mano Quanto mob, véi É aqui do lado do hospital Esse lugar aqui, ó Lembra que a gente tinha visto Um avião pousado? Pousado não, né Ele caiu No meio da rodovia Então Causou um congestionamento Tem muito carro ali Eu nunca vi tanto carro perto Então vamos Tentar ver se a gente consegue aí Pegar umas mochilinhas ali de boa Porque várias coisas que eu tenho Eu peguei desse jeito Nos carros Então vamos lá Pelo jeito caiu aqui Desabou o viaduto, mano Tá, a gente tem que amarrar o cavalo aqui em algum lugar Pô, mano Lutar cavalo é muito bom, mano Ele é rápido pra caramba Então tu tem um deslocamento bom Os bichos não atacam o cavalo Então isso é muito bom também, né Parece que eles têm que chegar mais perto de ti Porque tu tá num lugar mais alto, né Isso é muito legal Tá, vamos amarrar o cavalinho pra cá Vamos subir na vinha logo ali Porque aqui embaixo do viaduto tá muito escuro Tá vindo muito zumbi, velho Vou ter que ver se tem alguma coisa embaixo aqui Porque tem árvore embaixo, cara É esquisito demais isso Mas enfim, vamos subir Parkour Ah Me puxaram Parkour Ah, me puxaram de novo Não, eu que caí, eu que Deixa, deixa, deixa Corre, corre, corre Não Beleza, beleza Agora vai, agora vai É, não me pega Eles sobem Eles sobem muito rápido É, mas eles não são tão espertos pra subir, não Beleza, beleza Estamos aqui no congestionamento Ótimo Vamos começar Cara, olha esses prédios Eu acho que é aqui que aquele cara mora, hein Eu tenho que ficar ligado Beleza, vamos lá Vamos começar a pegar as coisas aqui logo Aqui tem um negócio de quarentena Ó Que parece que eles trancaram realmente a rodovia Por isso que causou congestionamento Faz total sentido Cara, eu tô ouvindo um carro Ué Cara, ali embaixo Peraí, peraí Tem um cara de carro ali, véi O que será que ele tá fazendo? Ele vai ver meu cavalo Peraí, peraí Onde você, onde você Tira aqui, rápido, rápido, rápido Puxa ele O que será que o cara tá fazendo? De onde será que ele veio? Será que é do outro cara lá? Mesmo, mesmo time? Será? Tá aqui que eu acho que tá tranquilo Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa Ô, esses caras da base é muito chato Já falei que eu tô voltando E eles ficam me ligando Que coisa chata O maluco tá falando com a base? Ele não é um bom motorista não Ô Topo Não vai aí não, Topo O que você tá fazendo? Vem cá, vem cá, garoto Ele pode te ver Topo, Topo, vem cá Topo, pega Ele botou uma armadilha, véi Topo? O Topo tá incapacitado Eu tenho que voltar pra casa Cadê ele? Cara, a explosão pegou ele, mano Ele tá aqui embaixo Como é que... Peraí O cachorro tá incapacitado Eu tenho que levar ele pra casa Eu não posso deixar ele aqui Calma aí, calma aí Tem um jeito de pegar ele Peraí Vem cá, Daguinho, vem cá Aí, beleza Tô levando ele pra casa, mano Eu tô levando É o jeito que dá Bora lá, rapaz Ele tá sangrando? Bora, rapaz Bora, eu não vou te abandonar, não Vocês não vão pegar meu cachorro? Vocês não vão pegar meu cachorro? Sai fora Corre Bora, a gente tá chegando A gente tá chegando Droga, cara Droga Vai, vai, pula Aí Boa, boa Tô seguro, tô seguro Vem, seus babaca Vem Cheguei, rapaz Cheguei, cheguei Calma, fica na sua caminha aqui Fica na sua caminha Vem cá, vem cá Desce aí, desce aí Tá Acho que ele tá melhorando Logo você vai tá bom Pode ter certeza Melhora logo, rapaz Melhora logo Nossa, tinha um... Bom, então tem mais gente que sobreviveu E estão botando armadilha pela cidade Cara, isso é muito complicado Eu vou ter que me cuidar a mais É, topo Fica perto de mim da próxima vez Você foi onde o cara tava Por que você foi lá? Vou descansar um pouco e... Depois a gente segue explorando, vai Acordou, né? Eu fiquei te esperando aqui Você ficar de pé de novo Bora então voltar? A explorar? Vambora comigo O maluco tava falando com uma base E não é um bom motorista não Ué Tá lagando aí E aí Tchau 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 Tchau